E aí Quem Tô lá ninguém Tem lixo nem É sim caro Queríamos Um sertanejo Um sertanejo Já nem está escuro Olha O Comitinha O Comitinha morreu Posso ir Mas eu não falei Vamos Ah Vamos Vamos Assim sempre Alegria O Chifarrou E zuminou Pega 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 Eu Eu vou Ó Cuidado Curendinha O cachorrão Não 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 Pega 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 Ee E aí A Pega E aí Ou Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tem que... Tem que matar... Maçã, maquins... Sacratinho... Com açúcar... Ah, é? parece o que? uau viu? viu? eu sou mambu eu quero dessa não eu quero dessa aqui ó dessa gata ela é muito peluda olha o cabelo dela é grande eu quero dessa vai ser branca mas é dessa uau vai ser um gato branco então mas vai ser igual essa mas vai ser branca ai meu deus vai ser dessa mas é cor branca é branca? dessa cor branca é um amarelo então mas ai tá branca agora é o que? patata patata o cara é a mesa cadeira mesa que não sei o que mesa 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 que? 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 choco que choco que? 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 que?